O que é o presente diário? O devocional de todos os que buscam a Deus Hoje é 2 de abril Título de hoje, Glória Leitura bíblica, João capítulo 17, versículos 4 e 5 Versículo em destaque Tragam todo o que é chamado pelo meu nome A quem criei para minha glória A quem formei e fiz Isaías capítulo 43, versículo 7 A humanidade que havia sido criada para glorificar a Deus Versículo destacado Não fez o que deveria ter feito Este pecado, a rebeldia humana que busca apenas sua própria glória Nos separa da presença gloriosa do Senhor Romanos capítulo 3, versículo 23 Precisávamos, portanto, ser restaurados Mas como isso seria possível Se não tínhamos nenhuma condição para isso por nós mesmos? Assim, Cristo veio a este mundo com uma missão Cumprir o que nós não conseguimos realizar Assim, Jesus fez com excelência O que o ser humano tentou de todos os modos Mas sou incapaz de fazer Agradar a Deus para ser reconciliado com Ele Ao morrer na cruz para pagar o nosso pecado E ressuscitar para assim derrotar a morte Ele recebeu autoridade sobre toda a humanidade De forma que pode nos dar vida eterna Que consiste em conhecer o único Deus verdadeiro E a Jesus Cristo, a quem o Pai enviou Se tudo isso parece meio teórico Podemos recorrer a outra explicação do próprio Jesus Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto João capítulo 15, versículo 8, parte A Dá fruto quem obedece a Deus Quem faz a sua vontade Quem proclama o seu amor e anda diariamente com Ele Quem não se afasta de Jesus Quem ama o próximo como a si mesmo Incluindo nisso até mesmo os seus inimigos Glorificar a Deus Não é só cantar belos cânticos Ou fazer orações eloquentes É viver de acordo com a missão recebida do Senhor Exaltar e proclamar a grandeza e o amor de Deus Com tudo o que pensamos, dizemos e fazemos É assim que precisamos viver Pois foi para isso que Deus nos criou Isso começa com experimentar a vida eterna Que somente Jesus Cristo pode conceder E que significa conhecer ao único Deus verdadeiro Você já o conhece dessa forma? E então, tem glorificado a Deus com seu modo de vida? Está cumprindo o propósito para o qual foi criado? Só assim nossa vida terá real sentido Viver sem glorificar a Deus É desperdiçar a vida Você ouviu Presente Diário O devocional de todos os que buscam a Deus Acesse transmundial.org.br Adquira já o seu devocional de todos os dias Acesse Loja.transmundial.org.br Canal Dri Dri Brasil Adriano e Adriana Um baiano de Jequié E uma paulista de piedade Com Jesus de Nazaré Divulgando a verdade Instrumental . . . . .